Tu não gostas de Diablo 4? Otário, mas Diablo é tão bom! Olha, ainda bem que teu microfone corrompeu tudo o que tu disseste. Eu vou ler. Silêncio. Lê tu, ok, lê tu. Ok, lê tu, já estou cansado de ler. Alface, corta alface, corta alface, corta alface. O bro recusa-se a cortar alface? É isso que eu estou a... É só agora, é só que eu estou aí nisso. O horde é de ravenas. Ok, desculpa, 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 desculpa. PARK, PARK! Então, take my wheel, hit the road, learn some new recipes, and for the love of onion to learn to co-operate better. Impossível. Bro, já viste quem está na minha equipe? Vamos embora, já, já, já! Deixa-me fazer festa nha Zoka. Ok. Uh! Para aí! 1132. Vamos passar. Ok, estávamos 300. Ok, estávamos 300. Ok. É para ter a sorteio. Sim. Continua. Bora! Let's go! Well played. O bro mandou um GG, mas depois mandou um da Olimpia. Let's go! Nice. What the fuck is isso? AAAAAAAI! Vou outro dado, vou outro dado. Dá para intrigar, dá para intrigar. Dá, 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 dá. Tá tranquilo, tá tranquilo. Não viste nada. Uh! Uh! O bro mandou... Tira este prato daqui. Eu não sabia o que estava a fazer. Oh! Obrigado! A única coisa que nós temos de preparar... De procurar... De preocupar é o arroz. Ah! Passa. Jesus! Vamos, 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 vamos. Pega já, pega já, pega já, calma. Pega isto, pega isto. Vai, 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 vai! Mas era mais um segundo, era mais um segundo e dá. Cidão! 100ah! Cidão! Cidão, 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 cidão. Onde é que está o cidão? Oh, oh, oh! Where do? Onde é que está o cidão? No está. Tá... O que é que nos está a fazer a cozinhar esta situação? Lê já! Bem, meu Deus, que aventura que você esteve. E você só começou. É bom. Não me preocupe. Mas ele está certo, você deve ir agora e trazer mais deliciosos de trabalho. Sobre cobia clara. Know o que faz? Sobre cida! Ok, creo que conseguimos meter sempre a preparar. Como é que fizeste? On de 300 cm. Tiras sucks pontos em si? Tiras tu dentro aqui, já! É preciso mais carne! Bom dia, gato! 2 p beaucoup. O Godo centrou a pasta dentro da canela. Ok 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 My bad, coralho. Foda-se. Foi my bad totalmente My bad . Sim concordo. Pra da puta. Tu és difícil duro? Queres comer de dentro de prato? Tem alterado. Eu fiquei parado. Não. O melo... Oh meu Deus! Pox, anda lá, anda lá, anda lá! Abro! Mandar essa merda pra mão, meu moleque porra, puta! Fulza a f***. Let's go, caralho! Prango, não temos acesso a frango, és tu que tens acesso a frango, puta puta. Tá feito, f***. Mete aqui no arroba! Tá na minha frente, caralho! Que idade, que idade. Si... Si, tá roxo. Esco... C***! Ok, eu vou entrar, 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 eu vou entrar. Não está aqui, não está aqui tu, não está aqui eu. Um brotinho arroz na mão. Saúde. Vambora. 740 agora. Agora é que se vêm os meninos... Das Mulheres. Não pode acontecer de um de nós ficar... De um lado só, o que vai acontecer agora. Nice. Lá vem dar-me coisas. Que queijado na cara. Mano, qual é a tua mania de deixar a puta das carnes, tipo, a puta das frigideiras fora da cena das frigideiras? Silêncio. A tua ação acabou de descontabilizar tudo o que ias dizer, ok? Seu Deus, eu... Aí ele é... Fica, fica, fica! Foda-se cara Setenta e viito sete. Era setenta e quarenta... No wayyy Foi inútil! Empurrou-me com o queijo 표quê tu é, міu Cardo... Eu vou matar... Eu vou matar... Eu vou matar o meu amor... O meu amor é importante... Meu bravo chef, você está em uma peça! Kevin não pensou que você conseguiu! O que? Você não! Mas eu sabia que você ia ser! E veja como suas habilidades se cresceram! Não é só sua balunça que se apanharam! Mas ainda há muito a fazer! Os albredos estão ficando com medo em cada momento passando! Talvez as lãs estranhas para o oeste possam os segredos para moderar suas mochas! Mas há rumores curiosos sobre o lugar! Muitos mitos e legendas! Você dá? Você dá? Oh meu Deus, procuram os astrônomos! Bem, assegurem que se juntem! E lembrem-se que não é tudo o que parece no reino do reino! O que é que a gente precisa para o resto? Nós não íamos pensá-lo se não fosse este sentido! Não sou vegan agora! Os gás estão a comer hambúrguer! Com carne! Na mesma! Tu viste esse trickshot? Os bravo são imparáveis! Bro! O que? Foi bom! Reset já! Ok, eu fico no queijo e na massa! Queijo massa e cozinhar! O gás pega na massa! Se liam-se! Foi onde tu tens de ir... Como assim eu disse a descomeçar? O BRU PEGOU NO QUEIJO! Resete, para rever! Para reset, que o moço não está a funcionar! Eu faço a massa e o queijo O BRU pega na massa E logo aqui Pega no queijo Ah calado cara, eu sei jogar E logo depois Pega numa massa E junto a linguiça Que a gente precisava Oh my fucking god O BRU é o MENAS Alguém controle o homem Por favor Entrega, 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 entrega Que pizza de merda Memo Let's go Mete no... Ida Cadeira de merda meu Foda-se da pofada Puta Não sei como é que deram trabalho a este Puta Puta Tira-me o pau da mão Filha da puta Para de mandar essa merda Não é para achar que tu precisas caralho Tá, vou tirar enquanto esta merda está a arder Filha da puta do hamburguer ali quase a pegar furguer Vou tirar merda para a mão Queijo, alface, pão, queijo, alface Fica-se aí, vai-te foda-te a tirar carne Não Uh Paz Nem há pratos Tá para lavar Vai pede, vai pede, vai pede Talvez eu tenha trollado a equipa O quê? Cadeirante moment Pode espelhar, pode espelhar Vai, não, garanto que... Meu Deus Batata, batata Sai daqui, sai daqui Toma Será? Ai, ai, ai Que merda, mano Que bela merda que nós somos Isto é uma coisa da paz Sim Exato Preciso mais um farango Sim, dá-me o prato já Ative o prato Pfff Hahahaha Ai D'á-me, cara Tem as merda aí? Tem o quê aqui? Não tem nada aqui no... Mano, nós estão na diagonal, não consigo apanhar Tortilha, 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 tortilha Tortilha, o brumano da-me Tudo menos uma tortilha Tudo menos uma tortilha Easy Except maybe the possessed baguette that's been chasing Kevin all around all morning Bar! Bar! Ah, quer dizer, bar Foda-se, lê direito We all love the horn Now gooo Ah, foda-se É totalmente INSTAVEL Pinta aqui Ok, ok Nah, 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 nah Aí, 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 aí Exatamente, deixa eu estar aí Sim O critica E depois diz Não, não, exatamente, é mesmo isso Tô muito tão falsos, caralho Foda-se Tá aqui O Bro Ousou ser atropelado Silêncio Silêncio Tá da frente, velho da puta Você está fazendo posição de silêncio, meu Um rato tirou-me aqui É o prato que está aqui Com a puta da comida Ah, este foi mais clean Este foi mais coronado, este foi mais coronadinho Só preciso gritar um bocadinho contigo Tu vais lá, tu vais lá Tu és um bom rapaz Só preciso gritar um bocadinho contigo princesa Está bem? Exato Caralho Para de si O bro vai morrer alive O que o bro está a fazer? Mano, eu cliquei É que é tão agonizante Porque não dá para cancelar e tu vês o boneco a pegar E tu já sabes que ele vai atirar Olha para o grubado Ai caralho Isto foi português, mas Dá-me fora Sim 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 Frango O bro manda-me tomate O bro entregou-me tomate Tô perdendo neurones Frango e batatas O pânico Nois T'ámos fudidos Támos fudidos Támos fudidos Tão-me parado no chão E eu tô no chão Tão-me sozinho Que sensacional Larga isso! Larga! Vai entregar o pote Deixa cair... Ei, não é mesmo? Vou provar a entregar a panela ao cliente O que é que aconteceu? Nós já tivemos 100 pontos O que acabou de acontecer? Nenhuma estrela Não, eu disse que ia, mas depois fica tipo ué 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 Não fui Exato Eu dou-me um camarão para a almoça O que é que aconteceu? Ai oh my god, eu tenho que morrir O que fazer? Vou levar pratos Vou levar pratos Vou tirar o hambúrguer para o meio da rua Ai ta indo a tudo Consegui para fazer Consegui para fazer NÃO Porquê? Porquê? No way No way Da puta, vai, mete essa merda ai O bro O bro cancelou o meu arremesso O bro cancelou o meu arremesso O bro cancelou o meu arremesso